Hoje, dia 31 de outubro, às sete e meia da manhã, estamos aguardando a chegada do Parque Dr. Helmos. Vamos lá para o ponto do ônibus, na Gontijo, aguardar a chegada do Parque Dr. Helmos. Já faz mais ou menos sete meses que ele saiu de casa e está viajando para o exterior, para a Europa, a busca de recursos para ajudar o pessoal dessa região, através do empatronado que ele tem já há mais de quarenta anos. Daqui a pouquinho, mais ou menos às oito horas e meia, ele deverá chegar, daqui a pouco. Vamos ver. Já encerraram as aulas depois das quatro horas e quarenta e cinco minutos e o carro já está indo embora, levando os alunos para as suas casas, para o tiro em Gicacu. Está chegando o ônibus da Gontijo. Aqui o padre do Dr. Willis. Nós vamos chegar até lá. Aí o padre de Gui descendo do carro. Descendo as malas. Sai o joaquinho saudável. Você vai fazendo o chatello de Guiца. Muita de Gui ulte. E as morores? Está chegando o lado patronato vindo ao encontro do nosso padre Orelho, sendo guiado pelo Santos. Vai até na rua fazer o retorno. Já cheguei! Enquanto ele faz o retorno embaixo nós vamos até a casa de Maria César. Estão vindo aqui mais algumas pessoas ao encontro. Aqui está o José Nelson. As meninas também. Lá doce para o patronato das meninas. Está tudo lindo. Está tudo muito grande. Aguardando a chegada do nosso querido doutor Paduí. Opa! 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 Estão chegando lá, estão vindo lá mais pessoas, vindo visitar. Estão chegando ali o Clep, o Geraldo, ex-aluno do Platonato, hoje já diretor da Escola Estadual de Oliveira, o Geraldo, vice-diretor, são ex-alunos lá do Platonato. Aí isso aqui, os dois caralhos. Bom, eu também, senhor, eu vou fazer um pouquinho a coisa de novo. Como sempre, ele está sempre distribuindo os corpos do ar para os crianças. Ele vem fazendo isso há muito tempo, gosta de fazer. E logo no primeiro dia que está chegando, já está de mão dessa atividade. Daqui a pouco, às oito horas, ele estará celebrando uma missa em agradecimento a Deus, a sua realidade. Bom dia, Dudu, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? São oito horas da manhã e já está a cima do papai do ano e nós daremos início à missa em ação de graças. Aqui estão reunidos todos, todo o pessoal da escola, alunos, professores, todos funcionários. O que? Bom dia, parceiro. Que Deus abençoe a amar Apareceu um jovem da defesa Ninguém poderia imaginar Que poder se amar De jeito que Ele amava Sonho sempre de conversar Sogava o coração Sem quem o estudava Se seu nome era Jesus de Nazaré Sua palma se salvou E todos viriam a fé O fenômeno de um jovem treinador Que tinha tanto amor Naquela praia Naquele mar Naquele rio em praça que já fez Naquela estrada Aquele som Aquele rio em praça que já fez O mundo que nasceu O mundo que nasceu Aquele rio em praça que já fez 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E no poder de sua virtude, e vestir-vos de armadura de Deus, para que possais resistir a cilada do demônio. Pois temos que lutar não somente contra a carne e o sangue, mas também contra os principados e potestados do inferno, contra os dominadores do mundo, das trevas, contra os espíritos malignos, espalhados pelos ars. Tomai, pois, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e ficar de pé depois de ter mentido tudo. Portanto, sejam firmes. Sentir os vossos rios com a verdade. Vestir a corata da justiça. Tente os pés calçados, prontos para anunciar o Evangelho da Paz. Sobretudo, tomai o escudo da fé, com que possais defender-nos, contra todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém! Música Mas ganhei um pouco Fui lutar por um mundo novo Não tenho nada Mas ganhei um pouco Sou cidadão do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz No meu caminho No meu caminho No meu caminho Eu procurei Semear a paz Onde eu fui andando Uma vez de Deus Abençoei Entre o povo Caso espalhou-se Onde eu semei Não merece E pico meu coração Por haver buscado Um país em vão Vou semeando Por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando Por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito Do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz No meu caminho No meu caminho No meu caminho Do infinito We love is with you And all the world Do infinito Amém Do infinito Do infinito Do infinito Do infinito Conta com seus servidores Tendo começado a fazer fora Foi apresentado com o que a gente Viu até as palestras Como não tivesse com que pagar O seu senhor a mandou Que fosse vendido em Sua mulher, seu filho E tudo que tinha E se soltava a dívida Porém o servo Líbre e perdoou a dívida Mas Este servo tende a sair Em controle comum De seus companheiros Que eles deviam De seu sangue de dinheiro Lançando-lhe armou O sufocado dizendo Paga o que me deve E o companheiro lançando CBAs de suplicado Tenho para a paciência comigo E te pagar em tudo Ele porém Não quis mais redoros E fez que eu metesse na prisão Até pagar a dívida Ora Os outros servos Servo, servo Companheiro Vendo isto Ficaram-lhe conquistados E foram refrigir ao seu senhor Tudo o que Tinha lá O que tinha acontecido Então O senhor O chamou E lhe disse Servo mal Eu perdoei E lhe disse Toda a dívida Porque me suplicaste Não devias Tu Pois Compadecer-te também Para o teu companheiro Como eu Me compadeci de ti E o seu senhor Irá-lo entre Sem louco Aos algodes Até que pagar Se torne a dívida Assim também Vos fará Meu pai Celestial Se não Perdoare No íntimo De mossos corações Cada um A seu irmão Que dívida God Love the law Preciso De mossos E nos raios Da vida No país De mossos O homem Chamado Jó Que era Sint Reduz E vende A Deus Então Satanás Pediu Licença Para O Tentar Prendo Lidado O Senhor Poder Sobre os Trenos E o Corpo Dele Sabanás Não Somente Lífero Perder Todos os Trenos Seus Filhos Mas Ainda Se cumprir Todo Corpo De ouvir Jesus Senhor Meu Deus Com o teu Maravilhão Amor E o Cabeçal Nas obras De tuas mãos No céu azul Espebras Pondilhado O teu poder Mostrando a criação Então Então Amor Aguarda Te Senhor Contra Que és tu Contra Que és tu Então Me Amor Aguarda Te Senhor Contra Que és tu Contra Que és tu Amor Aguarda As Paz E Nas Floresta O Passarei Com a Branca Se Acabar O Que és tu Norte Vale Se Caminar Em Tudo Vento Deus Mude Sentar Então Me Amor Acorda Ti Senhor Quão Grande Estou Quão Grande Estou Então Minha Alma Canta A Senhor Quão Grande Estou Quão Grande Estou Quando Eu Me Vim Em Teu Amor Teu Grande Teu Que Vim No Deus Se Amor Pra Sampar Dar Nos Vendendo Seu Precioso Sank Minha Alva Vota Te Purificada Feito ao meu amor, cantar-te, Senhor. Boa noite, Jesus. Feito ao meu amor, cantar-te, Senhor. Boa noite, Jesus. Boa noite, Jesus. Virei em glória, alma celeste, então me transposar. Te adorarei, gostado para sempre. Boa noite, Jesus. Meu Deus, eu sei te cantar. Me confiar ao meu amor, cantar-te, Senhor. Boa noite, Jesus. Boa noite, Jesus. Então me amou, cantar-te, Senhor. Boa noite, Jesus. 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 Obrigado.